Aquele jovem ali, tem uma coisa que bloqueia sua mente na escola e não consegue perceber a matéria. Até é difícil ir à escola, às vezes sair de casa com livros, quando vai para a escola se desvia para outros sítios e nem chega na escola. Livre agora mesmo. Anemia. Tem anemia. Às vezes a cara fica enxada, enxada. Receba agora mesmo. Estão louco. Levanta as mãos, comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Um abraço do Senhor tem poder, nunca falha. 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 O braço do Senhor tem poder, nunca vai dar